Cara, eu acho que eu sempre tive aquela coisa assim do cargo de nível médio, sabe? Você tá formado e tá num cargo de nível médio. Não querendo desmerecer quem tem um cargo de nível médio, mas eu me senti assim como se eu tivesse me formado em direito e tipo, tivesse sem necessidade, porque eu não tinha usado aquele meu diploma ali pra nada. Então uma das coisas que me levou assim a permanecer foi essa questão aí de eu querer um cargo de nível superior pra mim, né? E eu escolhi a área fiscal ali porque era a que mais combinava comigo. Então tinha isso, tinha a questão do salário também, que o salário, meu salário vai praticamente duplicar quando eu for nomeado como auditor. Essa questão do salário sempre me deixou também bem assim ligado, sempre querendo mesmo estudar ali e tal com constância. E eu acho que basicamente foi isso, foi mais o salário mesmo, a estabilidade, né? Que todo mundo sabe que cargo público tem. E era isso. Eu queria muito passar num cargo de nível superior, né? Eu queria muito, tipo, fazer valer aquela minha faculdade ali que tinha que servir pra alguma coisa, né? Porque o meu cargo até então era de nível médio. Sim, mas era um cargo de nível médio com um salário pra nível médio alto. Ah, o salário é altíssimo. Pra nível médio... E aí O salário é altíssimo.